Oi amores, comenta, deixa like aí. Olha o lanche, clube social com maionese, a gente passa o clube social com maionese. E eu tô pegando um pãozinho, deixa eu falar. Clube social com maionese, maionese com clube social, um pão com ovo e uma Ana Maria de chocolate. Muito bom, gente, ó, chocolate. Que lindo, chocolate. E eu vou comer um pouquinho de... Ana Maria, eu amo. Primeiro, salgado. Caraca, comenta isso. Hum, bom. Caraca. O quê? Caraca. Hum, já tem que... Ó, tá, ela termina aqui, entendeu? Dá lá. Bom. Nossa, boa. Bom. Bom, não? É um pedaço. Obrigada, Ana. Esse é muito bom, viu? É um pedaço. 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 É um pedaço.